É hora de destacar aqui na programação da Band o nosso quadro Estúdio Aberto. Estúdio Aberto, oferecimento. Conecte lentes, viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe. Estúdio Aberto de hoje continua aqui na LBV, contando a história desse trabalho lindo que a Legião da Boa Vontade faz aqui em Porto Velho. Na terça-feira, nós contamos um pouquinho da história, dessa tradição linda da LBV, que você não assistiu, pode procurá-la no YouTube, que você encontra o nosso programa. Mas hoje, nós vamos entrar mais fundo, conhecer algumas dessas pessoas que de fato fazem a diferença. A senhora é uma delas, né? Sim, eu me chamo Maria Deusdete, aqui no grupo me conhece a Mãe Dona Rosa, né? A gente está aqui desde 2019, eu estava no outro grupo, que era convivência solidária. Aí, como eu fiquei idosa, eu vim para o Vida Plena. Agora que você chegou na melhor idade, não é isso? Verdade. Quanto tempo a senhora está aqui? Estou desde 2019. Nesse período todo, o que mais chamou a atenção da senhora? O que mais me chamou a atenção foi os artesanatos e o nível social também que a gente aprendeu sobre os direitos dos idosos e sobre o que a gente tem que buscar quando a gente chega na melhor idade, né? Então, eu busquei, eu consegui a aposentadoria e consegui ficar aqui no grupo e a gente, na pandemia, a gente foi muito amparada por eles. Olha só, grandes histórias que você pode acompanhar, mas o trabalho da LBV não se resume nessas quatro paredes. Aqui no estado, a LBV tem outras ações que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Hoje eu vou apresentar para vocês Conect. Conect Lens é uma indústria de lentes oftalmicas que utiliza a tecnologia avançada. Mundialmente disponível para fabricar seus produtos, sabemos que o uso das lentes é uma necessidade e por isso temos como princípio básico democratizar o acesso às tecnologias de correção visual e tornar acessível a todos os públicos. Utilizamos na fabricação o que tem de mais moderno em maquinários importados da Alemanha e até mesmo na inteligência artificial. Para oferecer lentes mais finas e de fácil adaptação, o nosso parque industrial é constantemente atualizado, com máquinas mais eficientes para proporcionar conforto e uma visão perfeita. A gama de opções das lentes Conect é completa. Temos uma lente para cada necessidade, seja ela para miopia, hipermetropia, ocupacionais e esportivas, lentes especiais para altas ametropias. Sempre temos uma opção que se encaixe na escolha de seu médico, pois são lentes totalmente customizadas e que levam em consideração as necessidades de cada indivíduo, ou seja, uma lente perfeita sob medida para cada pessoa. Viver ao máximo sem perder nenhum detalhe? Agora você pode! De volta com o nosso estúdio aberto. E olha só, quando a gente vai conhecendo esse trabalho da LBV, você vê a capilaridade disso. Não se resume apenas nessas quatro paredes, mas um grande atendimento. Elisângela, você é responsável por parte desse atendimento com as famílias, né? Isso mesmo. A gente vai fazendo, tem esse atendimento com as famílias dos nossos atendidos. A gente faz as visitas domiciliares, faz os atendimentos sociais, faz encaminhamento às redes socioassistenciais. Dependendo do tipo de atendimento, a gente vai encaminhando. Também fazemos encontro com as famílias uma vez durante o mês, onde eles podem estar trazendo convidados. Para a gente estar tendo um momento de reflexão, um momento de troca de experiência. E também passando informações para os nossos atendidos e para os familiares também. Que é de grande importância a gente estar fortalecendo esse vínculo com os nossos atendidos e também com os familiares. Juntamente com a instituição e os atendidos com os grupos aqui da LBV. Que nós temos dois grupos, que é o Vivência Solidária e o Vida Plena A e B. Nesse caso, tem muitas famílias, obviamente, que não estão ligadas diretamente a esses grupos, mas que a LBV presta serviço e presta atenção. Como você mesmo disse, de assessoria, de informação, mas também a entrega de cestas básicas, a entrega de kit escolar, como foi recente, para famílias em situação de vulnerabilidade, não é isso? Isso. A gente, assim, exclusivamente para os nossos atendidos, quem faz parte do serviço, né? Vivência Solidária, do Vida Plena. Então, a gente entrega esses benefícios eventuais, no caso, a cesta de alimentos, kits escolares, dentre outros benefícios eventuais e também, como eu havia falado, né? A gente encaminha, dependendo da situação, a gente encaminha esses atendidos, faz o possível para que eles sejam bem atendidos, acolhidos. E você, ficou curioso? Gostou? Quer conhecer um pouco mais da LBV? Te convido a vir aqui na sede em Porto Velho ou em qualquer outro lugar, na sede da LBV, porque é um trabalho lindo, há mais de 70 anos, fazendo a diferença em milhares de famílias. Gostou? Nosso Estúdio Aberto? Te convido para o próximo programa. Na próxima semana, mais uma história aqui, no Estúdio Aberto. Até lá! Estúdio Aberto. Oferecimento. Conecte lentes. Viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe.